Levanta, hoje vamos fazer um vídeo porque é aniversário da prima Samara! Vamos cantar o parabéns pra ela? Mas assim, happy birthday to your cousin Samara! Parabéns pra você! Happy birthday to you! It's cousin's birthday! Happy birthday dear Samara! Parabéns pra você! Nessa data querida! Fala! Te amo prima! Fala! Eu e a menininha amamos você! Muitas felicidades! Fala! A gente te ama mais do que o chocolate, fala! A gente te ama mais do que o brigadeiro! We love you muito! Tchau, Afan! Fala tchau! Tchau! Fala tchau pra Samara! Tchau! Fala tchau! Joga beijo, filha! Low kisses! Low kisses! Viva! Iva! Tchau fala! Tchau! 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 Obrigado.